Pra que chorar, pra que se lamentar O momento e a hora ainda vai chegar O teu clamor, eu sempre escutei Mas naquele momento vi e me silenciei Foi preciso pra hoje te ensinar Que a fé move montanhas, pode acreditar Você pode até cair, mas posso levantar Tenho um poder pra sua vida hoje mudar Estou preparando o seu lugar de honra Vou te exaltar, este é o momento e a hora Não quero que penses que eu te abandonei Foi nesse silêncio que eu te moldei Eu vi sua luta e sua trajetória Por isso desci pra te dar a vitória Todo esse silêncio que você enfrentou Foi uma maneira que eu encontrei Pra te surpreender Oh 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 Foi preciso pra hoje te ensinar Que a fé move montanhas Pode acreditar Você pode até cair Mas posso levantar Tenho poder pra sua vida hoje mudar Estou preparando o seu lugar de honra Vou te exaltar, este é o momento e a hora Não quero que penses que eu te abandonei Foi nesse silêncio que eu te mordei Eu vi sua luta e sua trajetória Por isso desci pra te dar a vitória Tudo esse silêncio que você enfrentou Foi uma maneira que eu encontrei Pra te surpreender Não importa quanto tempo esperou Eu vi o teu lamento Eu sou o teu Senhor As lágrimas no rosto hoje eu enxuguei Não tema, sou contigo Você é vencedor Esse processo foi pra te fazer vencer Eu cuido com carinho Pois amo você Em todo esse tempo Em todo esse tempo que tu esperou Valeu a tua vida Pra hoje Eu transformei Estou preparando Estou preparando o seu lugar de honra Vou te exaltar, este é o momento e a hora Não quero que penses que eu te abandonei Foi nesse silêncio que eu te mordei Eu vi sua luta e sua trajetória Por isso desci pra te dar a vitória Todo esse silêncio Todo esse silêncio que você enfrentou Foi uma maneira que eu encontrei Pra te surpreender Pra te surpreender Um saludo